Olá pessoal, meu nome é Flávia Calé, sou doutoranda no programa de História Econômica da USP e presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas. E venho saudar a iniciativa de criar o portal do Bicentenário, essa que é uma discussão fundamental, não só para a história do Brasil, mas para o nosso presente, deveria ser encarada como um ponto de inflexão importante para se pensar um projeto nacional para o Brasil, para a gente repactuar a sociedade brasileira em torno de um projeto que nos legue efetivamente a independência, que nos legue efetivamente a possibilidade de construção pelas nossas próprias mãos de um projeto autônomo para o Brasil. O processo de desmonte da educação, da ciência e do Estado Nacional, o processo de degradação da democracia brasileira e o aprofundamento do Estado de exceção, de alguma maneira nos coloca um desafio de impedir que o Brasil renove uma condição colonial no século XXI. Essa é uma tarefa que nós temos no presente. A discussão em torno do Bicentenário também tem o desafio de não ceder às pressões negacionistas e revisionistas do ambiente que nós vivemos hoje. Então, um debate público é fundamental para conseguir resgatar o debate sobre os significados da independência do Brasil, os desafios, as rupturas e as continuidades que se deram naquele momento e quais são os desafios do presente, situar melhor os desafios do presente. Então, quero nos colocar à disposição, os pós-graduandos e pós-graduandas. Diversos discentes e pesquisadores no Brasil estão debatendo isso nesse momento, participarão das discussões públicas em torno da independência, do Bicentenário da independência e é fundamental que esse corpo da Universidade da Ciência Brasileira também se some ao debate público. em torno da nossa história e desse marco fundamental. Então, uma saudação muito forte e a gente segue junto, então, para os desafios do nosso tempo.